briga briga esse é esse trouxe briga oi oi esse estão vendendo estão vendendo estão vendendo você vai fazer compra tá dormindo dormir aqui é tua casa é o que é meu obrigado é fantasia que se tiver bom tipo de coisa é oi 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 e quero mais uma vez para fazer o nosso trabalho assim mesmo e é como vocês sabem Artur Popo Imperador na casa! Oi... Ai! Oi, ai! O melhor formato. Queremos mais fios, temos fios? Fios? Não sei para quê. Tem? Para quê? Eu estou com a bateria. Estou com a bateria? Sim. Fios? Tem? Ah! Estou com medo. Já estou dentro do personagem. Estou com medo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Os convites na Edivana é até para virar para carimbarem. Vai só rápido, porque se eles chegarem em casa, o Aldair pode levar e o Aldair vai ir dormindo. Vamos lá. Vamos lá. O que que eu sou? Está bem grande. Está bem grande. Eu gosto até. Eu gosto até. Eu gosto até. Jhonny, só tem que filmar a careca. Começou aqui, aqui, virou até aqui. Caraca chuchuada. Tchau. 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 Tchau.